Fala pessoal, bem-vindos do canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É mais uma simpatia no canal aqui, vocês estão pedindo, eu trouxe mais uma simpatia. Essa simpatia, pessoal, é para você fazer uma pessoa pensar em você, para você fazer uma pessoa te procurar, tá? O que você vai precisar? Um copo pelo meio com água e três colheres de sal grosso, tá pessoal? Simplesmente isso. Essa simpatia serve para homem fazer para outro homem, mulher para fazer para outra mulher, homem para mulher, mulher para homem, não importa. Não importa o dia, não importa a lua. E você não tem que oferecer para nenhuma entidade essa simpatia. Você vai precisar de um papel sem pauta, um lápis, tá? Ou caneta preta, um copo e três colheres de sal grosso. Eu já coloquei aqui para poder adiantar. Você vai colocar três colheres de sal grosso num copo, vai encher esse copo pelo meio com água, tá? Vai escrever o nome da pessoa todo com a data de nascimento. Caso você não tenha o nome da pessoa, se não souber o nome todo, escreve fulano do nascimento filho, porque todo mundo nasceu de alguém e todo mundo é filho de alguém, tá? Você pode usar uma foto da pessoa? Sim, também pode usar uma foto da pessoa, tá? Essa simpatia funciona muito, pessoal. Muito. Se você fizer com fé, você vai ter resultado, tá bom? O que você vai fazer? Botou três colheres de sal grosso, botou o copo com a água pelo meio, vai escrever o nome da pessoa, como eu acabei de explicar, vai dobrar no meio virado para você. Dobrou no meio uma única vez. Vai mergulhar o papel dentro do copo, mentalizando a pessoa. Vai pegar esse copo, vai segurar nas suas mãos, vai ficar fazendo sete vezes o pedido que fulano me procure, repita o nome da pessoa e peça nela durante sete vezes que ela me procure, que ela me mande mensagem, o que você quiser. Depois que você fizer isso, você vai colocar esse copo no lugar mais alto que a sua cabeça. Só não pode ser em cima da geladeira. Bom, a pessoa, assim que ela te procurar, você vai pegar isso aqui e vai jogar no jardim. Pode ser feito dentro de casa? Pode. Pode ser feito na lua cheia? Pode. Lua minguante? Pode. Qualquer lua, qualquer dia, faça sozinho essa simpatia ou faça sozinha. Outra coisa, não faça com roupa preta, faça com uma roupa clara ou de preferência branco. Mentalize, não conte para ninguém. Funciona muito rápido, tá bom, pessoal? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E então, gente.